Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, perdoar todos os nossos pecados. Abençoar todos os nossos familiares e amigos. Livra a nós de tudo mal, hoje e sempre. Amém. Vamos iniciar mais uma semana. Que é a semana mais uma da paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Aqui na fala é o Pedro e Jesus, do canal Trão Tempo para Deus, do canal Pedro e Jesus Livre da Vida. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Daniel, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 28, na página 768 e 769 na Bíblia. O sonho sobre os quatro animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões antes de seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, Eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águias. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em dois pés como homem e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia três costelas. Ele dizia, levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal terrível. Espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados e eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou sua veste. O seu trono era branco como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo e suas rodas era fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares e servia, e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, estive olhando por causa da voz das insolentes, para que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o serviço e o seu domínio. E domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade. Acerca de tudo isto, assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos o sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devoravam, faziam em pedaços e pisavam aos pés, o que sobejavam. E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu diante do qual caíram três daqueles chifres, que tinham olhos e uma boca que falavam com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e apisará aos pés e fará em pedaços. Os dez chifres correspondem a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis. Proferirás palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Mas, depois, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. O reino e o domínio e a majestade. Dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Santo, do Altíssimo, o seu reino. Será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos, muito, me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agradecer, primeiramente, a Deus, por tudo. Segundo todos vocês, por estar nos ajudando, deixando like e comentar nos vídeos. Se você quer novo no nosso trabalho, se inscreva, deixe seu like e seu comentário. Se você tiver canal, nós retornamos aí em 24 horas, beleza, pessoal? Quero agradecer a todos vocês aí que estão comprando. Valeu demais no canal Atrão Tempo para Deus. Aquele que não pode comprar, não tem problema. Aquele que já comprou, ainda agradece. Aquele que vai comprar, ainda agradece também. Aquele que não pode comprar, não tem problema. Se você está aqui nos ajudando, deixe um like, comentário nos nossos vídeos, a gente agradece, beleza? Muito obrigado pela participação. Muito obrigado por assistir o vídeo. Obrigado por compartilhar. Obrigado por inscrito no canal. Obrigado por se você quer inscrito, está aqui no nosso canal. Obrigado também. Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos aí um ajudando o outro, um contribuindo com o outro aí. Um visitando o trabalho do outro, se inscrevendo no canal do outro, beleza, pessoal? Vamos na fé que sem ela não se anda. Desejamos a todos aí uma ótima semana. Deus abençoe a cada um grandemente. Todos os nossos dias sejam abençoados pelo Senhor Jesus, beleza, pessoal? Quero convidar todos vocês aí a participar das lives no canal Atrão Tempo para Deus, que é na segunda-feira às 20 horas e no sábado às 20 horas. É você que já participa, obrigado pela participação. Você que não participa, gente convidida, vem participar conosco, beleza? Obrigado a todos vocês por todo o tempo que vocês têm aqui para estar no nosso trabalho, beleza? Lembrando, pessoal, que a gente agradece a todos vocês que assistem o nosso trabalho, sem pular os anúncios no canal Atrão Tempo para você monetizar, beleza? Lembrando, nós temos o canal Pedro e Jesus da Vida, Maria das Vitórias, que é minha esposa. Nós estamos aí visitando vocês aí aos domingos, no decorrer do tempo, né? Vamos estar visitando, não vamos deixar e visitar. Senhora, a gente aconselha as pessoas para visitar o canal das pessoas que estão no nosso canal trabalhando conosco, beleza? Vamos crescer juntos, vamos fazer amizade. Que Deus abençoe cada um, Deus abençoe cada um dos nossos inscritos, nós não esquecemos de ser abençoado também. Que Deus abençoe o mundo inteiro e que Deus abençoe você que está assistindo o nosso trabalho. E abençoe os familiares e amigos, cada um que está assistindo o nosso trabalho. E abençoe cada um receber todos os nossos vídeos aí que assistirem, Deus abençoe também, beleza? Então vamos na fé, que a senhora não se anda. Obrigado por tudo, que a paz se recebe na minha casa, na sua casa, na casa de todos os nossos familiares e amigos. Hoje e sempre, amém. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.